A cidade do Gama recebeu durante três dias o projeto GDF junto de você iniciativa que reúne ações de todas as secretarias de estado e empresas públicas do Distrito Federal Uma mega estrutura foi montada em frente ao terminal rodoviário do Gama com diversas atividades entre elas a Vila dos Artesões Esse projeto ele é praticamente uma revitalização tanto dos artesões quanto de um espaço que estava abandonado na Feira Azul O shopping popular também é como é conhecido E aí o governo fez uma seleção de 15 artesões para ocupar 15 boxes que estavam abandonados O evento também contou com o estande da Fábrica Social projeto do GDF para a qualificação profissional e pessoas inscritas em programas sociais O programa Fábrica Social é um programa do DF, do governo do Distrito Federal que foi lançado esse ano e é um centro de capacitação profissional onde a gente capacita as pessoas que estão hoje inscritas no DF Sem Miséria em corte e costura, bordado, serigrafia, confecção de bolas, redes esportivas e todo esse material que é confeccionado vai ser doado para a rede pública Qual o objetivo principal desse programa? O nosso objetivo principal é a capacitação das pessoas Quem quiser participar desse programa, qual o processo? Tem que ser cadastrado no Cade Único, no Bolsa Família DF Sem Miséria Então a pessoa tem que se cadastrar no DF Sem Miséria, tem que ter o cadastro único e no período de inscrição, que provavelmente vai ter no início do ano que vem Tem que ligar no 156, faz a sua inscrição e passa por um processo de sorteio e depois começa o processo de capacitação Os visitantes puderam trocar e doar livros na Banca do Poeta Iniciativa de José Garcia Caiano Um espaço temático sobre a questão racial foi montado Mas quem tem mais informações é o parceiro do DF Agora no Gama, Israel Ribeiro Estamos aqui com você, repórter do DF Agora, Parceria Gama Cidadãos Quero conversar aqui um pouquinho com o poeta José Garcia Caiano Conhecido aqui na cidade como o Dedé Dedé, o que é que está acontecendo aqui com a Banca de Poeta? Muita gente vendo aqui, participando Fala aí Dedé Esse momento para nós é muito importante porque nós estamos entregando aqui o espaço temático da questão racial ao Moretso Que agora tem aqui, agora sua voz vai falar mais alto E nós vamos passar pelo aqui então a obra do Alan Marques Que vai falar sobre a questão do Haiti E ele vai apresentar então esse espaço temático Para toda a comunidade afrodescendente que tem aqui na cidade Que é parceira do movimento literário Banca de Poetas Para nós é um momento muito importante A banca fica feliz com a participação aqui da promoção do Gama Cidadão E a presença do Moretso também Que é uma pessoa que discute a questão racial na cidade Eu vou passar para o Moretso E ele vai apresentar para vocês aqui essa obra que ele está sendo entregue Ele vai abrir o espaço temático da Banca de Poetas A palavra está com o Moretso Moretso, vamos lá Fala com a gente aqui Legal, bom dia a todos Bom dia a todas É uma enorme satisfação estar aqui na Banca dos Poetas Tendo esse espaço aqui Que é muito importante Que é para falar da questão racial Nós primeiro a gente abre aqui Com essa obra magnífica Do Alan Marques Que fala sobre a questão do terremoto na Haiti Fala como é que foi essa questão Como é que os haitianos resolveram Como é que eles sofreram junto a esse terremoto Já que eles são nossos irmãos Para isso também nós colocamos A nossa Secretaria da Promoção da Igualdade Racial À disposição para fazer a luta E arranjar lutadores também, guerreiros Como o nosso companheiro aqui Para a gente implantar realmente a luta contra o racismo Então muito obrigado por esse espaço aqui na Banca do Poeta E muito obrigado também Toda a comunidade do Gama E a Banca de Poetas se sente muito honrada Por fazer parte desse grupo Que discute um tema tão importante como esse Então nós vamos abrir aqui agora Aqui Moretti O pano da Banca de Poetas Onde você vai estabelecer aqui O espaço temático Banca de Poetas Questão Racial Esse espaço é dedicado exclusivamente A questão racial Acho muito importante Esse tipo de projeto Muito importante as crianças Serem incentivadas desde cedo E não só as crianças Todas as pessoas serem incentivadas a escrever A colocar para fora aquilo que se sente Pois é isso, é sentimento Todos os pais deveriam incentivar os filhos A incentivar esse dom que eles têm É dom de escrever É dom de cantar É dom de pintar Enfim, é a arte de modo geral Porque a arte é muito importante na vida de qualquer ser humano Representantes de várias entidades Reuniram com o governador do Distrito Federal Agnello Queiroz Para cobrar melhorias para a cidade Olha só, a saúde do Gama está totalmente precária O hospital do Gama A ortopedia Desde quinta-feira Estava sendo atendida em Santa Maria Isso é um absurdo Com a cidade O tempo que tem o Gama É um absurdo Não só isso O transporte coletivo do Gama Não existe Não existe o transporte coletivo do Gama Está uma vergonha Ônibus super lotados Ônibus que chove Mais dentro do ônibus do que fora A população está indignada E fazem um evento desse Que não divulga Esse evento não foi divulgado para a massa Só poucas pessoas ficaram sabendo Por isso que o protesto foi pequeno Mas nós queremos do GDF o seguinte O direito de resposta Então que os eventos do GDF Tem que ser divulgado para a população em geral Para aqueles de baixa renda Certo? Que estão sofrendo com descaso Da saúde, da educação E da segurança Eu moro aqui no Gama há 47 anos Vi essa cidade nascendo Este governo não fez uma reunião sequer Com a comunidade Do ponto de vista da gestão Essas conferências e audiências públicas Que são feitas por aqui E aí existem até tantos conselhos Conselhos de saúde, de segurança De educação, disso, daquilo, outro Mas apenas para atender formalidades Porque ouvir a população não ouve Basta dizer que a Constituição do DF A lei orgânica Que tem mais de 20 anos Já prevê a participação da comunidade Na escolha do administrador da cidade E não acontece Esse assunto está na pauta De Brasília, do Distrito Federal Foi aprovado no Senado esta semana Tem mandado de injunção Tem ação pública E tem o fervor aqui da cidade do Gama E nós queremos chamar as outras cidades Do Distrito Federal A encampar essa luta Por participação popular Para eleição para administrador Para a gente inibir a prisão de administradores Como aconteceu agora Nos últimos dias Eu agradeço primeiro aí o DF Agora por estar estendendo também Essa oportunidade Fazemos parte não só do Fórum do Gama Como também o Gama Cidadão Que toda a população possa tomar conhecimento Entrar no portal, no grupo Porque ali nós lançamos demandas Notícias sobre a cidade E realmente é uma questão Que a gente precisa observar Porque embora o governo Esteja abrindo caminhos Para a população falar A gente fala Eles dizem que nós participamos E depois a gente não vê resultado A gente não quer somente ser ouvido A gente quer o resultado Das nossas reivindicações O Gama é a RA2 Do Distrito Federal Na segunda cidade Nós podemos observar Que como região administrativa Após Brasília Com 53 anos de idade Uma cidade que mais sofre descaso Que no DF Não sei se é pela distância Que vem acusar O que não é uma desculpa Nós temos cidades como Santa Maria Que alcança um transporte coletivo Muito melhor A frente do Gama E nossos moradores Têm sofrido diariamente Tanto na ida Para o plano piloto Nós sabemos que boa parte Dos moradores da cidade Eles vão trabalhar no plano piloto Nós somos a mão de obra do governo Boa parte também É composta por servidores públicos E não somos atendidos Com transporte Nem na ida Nem na volta Com grandes problemas nessa área Converso com Flávio Pinheiros Líder comunitário Membro do Conselho Regional de Cultura Aqui do Gama E também comunicador Da Rádio Comunidade FM Flávio Conta pra gente A participação do GDF Com você Hoje aqui No centro da cidade Olha, Danilo Muito prazer Falar aqui com a equipe Do DF agora E também com o Gama Cidadão Que está aqui na parceria Com esse veículo de comunicação Alternativo Mas que tem uma grande força Dentro da sociedade Em primeiro lugar Prazer muito grande Falar com todos vocês Aqui através dessa reportagem E dizer que o programa GDF Junto de vocês É uma ação grandiosa Muito bem estruturada Não só em termos físicos E de acomodação Parabéns ao governo Do Distrito Federal Mas muito bem estruturada Na articulação Entre todas as secretarias Todos os principais Órgãos Representativos Do governo Aqui dentro E o público É o que está de parabéns As associações E etc E a parte executiva Do governo do Distrito Federal Lógico Agora eu como conselheiro De cultura Aqui da cidade do Gama Eu sinto que A gente já vinha sendo ouvido Por esse governo Mas nós vamos ter uma força Muito maior com essa ação aqui E a palavra do segmento cultural Vai continuar sendo ouvida E gostaria só de dizer uma coisa Muita gente veio aqui Pra apontar alguns erros do governo Só deixar claro Que se o governo Erra de vez em quando Em alguma coisa Ou muito É porque ele está tentando acertar Se o governo não tentasse acertar Ele não estaria fazendo nada Então parabéns A Distrito Federal Parabéns à cidade do Gama E parabéns aí vocês A vocês da imprensa alternativa O GD1 Você é justamente isso Que a sociedade Pede e almeja Junto ao governador Junto ao Distrito Federal Que é Trazer A estrutura do governo Onde o povo está E estamos num lugar centralizado Do lado da rodoviária do Gama Justamente onde tem bastante gente Pra reivindicar Elogiar Criticar O que está acontecendo No Distrito Federal E o governo está aqui Aberto pra isso Nesse momento está acontecendo Uma atividade lá dentro O governador está passando Por uma sabatina da sociedade Três dias de eventos Três dias de eventos Com toda a estrutura do Estado Aqui dentro E outras atividades também A cultura está toda aqui Dentro desse espaço gigantesco Onde estamos desenvolvendo Diversas atividades De teatro, música, artesanato Agnello Queiroz Anunciou a criação de novos pontos De encontro comunitário Pavimentação asfáltica Pavimentação asfáltica Construção de novas creches E a conclusão do Expresso DF Que deve terminar a primeira fase No início de 2014 Nós fizemos aqui Anúncios importantes De reivindicações históricas Da nossa população Notadamente destacaria A construção da UPA Aqui nós vamos ter uma UPA Organizando o sistema de saúde do Gama Também lancei aqui o edital Da construção de um novo hospital Para o Gama Também o CAPS Que nós vamos já Poder estar inaugurando No começo do ano Na parte de educação também Várias conquistas importantes Estacariam seis creches Que faremos aqui Mas também o asfalto novo na cidade Em duas etapas Investimentos que estamos fazendo Para melhorar a parte de meio ambiente Como o parque Nosso parque urbano vivencial E também vamos incluir a Praia Também na Brasileira Cidade Parque Que é um programa de recuperação de parques Do governo do Distrito Federal Os estacionamentos Duplicação aqui em vias Áreas com sinalização Enfim, é uma quantidade enorme De iniciativas Que vai melhorar muito a nossa cidade Que vai prestigiar A população do Gama E sobretudo a proximidade Da inauguração do nosso Do nosso espaço DF-SU Que vai ter um primeiro transporte Moderno no Distrito Federal Como um todo Começará no Gama Como verificamos Teve várias demandas Já tem projeto O que vai acontecer Após ouvir a população aqui Qual o próximo andamento Para a execução das obras Fizemos alguns anúncios importantes E alguns já com assinatura Já da ordem de serviço Portanto já começando Da obra de imediato Por exemplo A UPA Assinei a ordem de serviço E as máquinas Começaram a fazer Já a limpeza do terreno Embediatamente Agora tem Outras reivindicações Que nós recebemos Da comunidade Ouvindo as lideranças Que são Aí serão feitos projetos São algumas propostas justas Por exemplo Nós Anunciamos aqui Cinco PECs Que esse ponto Encontro comunitário De atividade física Mas a demanda é muito maior Então eu Estou aumentando Vou fazer 15 Então essas outras Vamos ver locais Para instalar Essas outras novas 15 PECs aqui E assim por diante O setor incorporando Vários Vários anúncios Incorporando As sugestões novas Que a nossa população Trouxe aqui Nessas várias reuniões Que nós fizemos Durante esses três dias